Fala galerinha, beleza? Eu é o Renato, sou o professor, mas não me viu o suspect aqui no canal. Vamos que eu gravei, a gente ganhou como detetive, né? A gente ganhou por testa. Os caras me expulsaram, mas a gente ganhou graças a mim, Porque eu fiz as últimas ternas Vai ser o assassino Nossa, eu tenho uma boca, hein Eu falei que ia ser o assassino E olha que eu fui ainda Eu falei que ia ser o assassino E ia ser o assassino Não vou aproveitar Então eu faço o assassino Porque eu estou aqui Eu sou o assassino E aí Eu falei o assassino E aí E aí máquina Eu aprendi E aí E aí Mãe! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto